Fala pessoal, aqui é o Gabriel, já tô com o manto, faço parte da nação, tamo junto. Fala pessoal, aqui é o Gabriel. Fala pessoal, aqui é o Gabriel, já tô com o manto, faço parte da nação, 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 faço parte da nação. E aí 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 Out on my own Out on my own Out on my own Out on my own Out on my own